Lá na base da vila, a putaria zeta O pretinho machuca ela Ele te pega firme machucando sua xereca O pretinho machuca ela O pretinho machuca ela O pretinho machuca ela O pretinho machuca ela Ele te pega firme machucando sua xereca O pretinho machuca ela O pretinho machuca ela Toma-se unça de tapa na cara Toma-se unça de tapa na bunda Toma-se unça de tapa na cara Toma-se unça de tapa na bunda O gol é o gol é o gol installation O pretinho machuca ela 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 Não, 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 não